Abertura O mesmo instante O mesmo instante O mesmo instante Me redimir Jesus me fez Jesus me fez Só me cantar Só me cantar Me fez chorar De emoção E desde então Posso dizer Posso dizer Em Cristo Me salvei E foi assim E foi assim E foi assim E um dia Raiou o dia Raiou o dia Um dia O dia Em que a cruz Eu fiz Teus nomes Eu fiz Jesus Em a morida Em a morida O fim Que estava a mim Aos pés da cruz Aos pés da cruz Aos pés da cruz Aos pés da cruz Se foi a mim Se foi a mim Se foi a mim A minha cruz A minha cruz A minha cruz E Cristo me fiz Salvo Salvo Eu vi Eu vi Eu vi Jesus Jesus me viu Jesus me viu No mesmo instante No mesmo instante Me redimir Jesus me fez Jesus me fez Sorrir Cantar Me fez chorar De emoção Me deixe então Me deixe então Posso dizer Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Jesus Jesus me viu Jesus me viu Jesus me viu No mesmo instante No mesmo instante Me redimir Jesus me fez Jesus me fez Jesus me fez Sorrir e cantar Me fez Me fez Me fez chorar De emoção Me deixe então Me deixe então Posso dizer Posso dizer Posso dizer Entre sumir Salvei Entrei As facinórias Que carаци然後no nobody Salvei